6, 7 anos de idade e resolvi nas férias da escola, tentar ir ajudar o meu pai na barbearia. Na altura, na zona de Paladás havia poucos barbeiros e resolvi estar por ir ajudando. A minha principal função, ao início, que é que na altura, estamos a falar há cerca de uns 30 anos atrás, era, basicamente, começar por baixo, era barrer os cabelos, dar auxílio, depois de desfazer a barba, tirar os papéis das barbas, preparar a tacinha com água quente e o pincel, ou seja, fazer aquela preparação inicial para depois o barbeiro executar com mais eficiência e mais rapidez todo o seu trabalho que necessitava de fazer. Eu fazia, digamos, era um trabalho de background, de suporte, para facilitar a eficiência do próprio barbeiro. Era barrer os cabelos, era lavar as cabeças, se enxercavam mais, os clientes iam quase com o banho tomado, enxercavam mais do que lavavam a cabeça, e essa também era a parte engraçada da situação, iam com as costas todas negadas, e depois comiam, no final, escolhavam os clientes, e pronto, se viu, com 7, 8 anos de idade, os clientes achavam piada aquela situação, e me trazavam numa pequena gorjeta, e retribuíam. Isso também foi uma das coisas que, não pela parte comunitária, mas também era agradável receber alguma contribuição pelo pequeno esforço que fazia, não é?